Eu vim tampar uma goteira aqui, ó, tá me dando trabalho do esse goteiro. O painel solar fica aqui em cima aqui. Onde eu preguei, tá merejando água. Sai bastante água, né, pelo painel. É naquele prego ali, ó, tá vendo ali? Olha lá, naquele prego ali, ó. Aí vem, vem e cai água aqui, ó. Tá vendo? Cai água aqui. E bem do lado aqui, ó, tem minha cobra, ó. Bem do lado aqui, ó. A minha cobra fica aqui, ó. Tá dormindo, ó. Olha lá. Pega de um lado, do outro da viga, ó. Olha lá, tá vendo lá? Olha lá. Estão dando pra ver, né? Olha lá. Olha lá. Do lado da viga ali. Olha ela ali, ó. Tá vendo ali? Ali é minha cobra. Ah, meu velho, meu cobrão, meu cobrão. Ela sobe aqui pra pegar rato no forro da casa, né?